Fala pessoal, tudo bem com vocês? Kalil aqui do Café Digital Mas antes de começar o vídeo, gente, se você não é inscrito, se inscreve no canal Se você já é inscrito, ativa o sininho E pra ficar melhor ainda, já deixei sua curtida, valeu? E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês a máscara do Chewbacca Que eu comprei na Gearbest Eu fiquei muito empolgado com o vídeo que até viralizou na internet Que é esse que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Essa máscara que essa mulher comprou Ela é muito legal, muito maneira Só que ela é mais de 100 reais aqui, vendida aqui no Brasil Até muito mais que isso E na China também, geralmente sem conta delas, a 90, 100 reais também Só que eu achei a 15 dólares 15 dólares não, 15 reais Achei a 15 reais essa mesma máscara Aí, poxa, eu fiquei empolgado 15 reais uma máscara dessa maneira, não sei o que Fui lá e já comprei, foi 5 Só que aí depois, passou um tempinho Depois eu fui ver as análises das pessoas que tinham comprado Fui analisar melhor a especificação do site E descobri que não é a mesma máscara E olha só a máscara que veio É uma máscara até bacana Assim, é um material até bem resistente, tá Só que não faz barulho de Chewbacca E a boca não mexe A única coisa que ela faz é isso Acende a luzinha E eu comprei 5 Comprei 5 dessas máscaras aqui Eu pensei que ia ganhar dinheiro pra caramba agora com elas Só que olha só o que que veio Apesar disso, até com uma máscara bastante bacana Se você quiser comprar, vou deixar o link aqui na descrição Só avisando Ela não faz barulho Não mexe a boca E só faz isso Só acende a luz nos olhos do Chewbacca E eu comprei 5 dela, gente Olha aqui, ó Aqui tem mais uma Olha só que coisa É, tá bom E é isso, pessoal Um vídeo bem sucinto Das coisas que eu compro da China Às vezes sem analisar direito Isso é bom porque fica de exemplo pra vocês aí Começar a analisar Ler direito a especificação do produto Pra comprar gato por lebre Então, muito obrigado até aqui Valeu Até mais E tchau